O CSGO Source 2 é um novo jogo? Fala aí, aqui é o vlogueiro com mais um vídeo pra você. Hoje a gente vai falar aqui, responder a dúvida do comentário do meu amigo Jonatas do canal Fasciclo Nerd. Ele mandou aqui ó, cara, eu ainda acho que essa Source 2 vai sair como um jogo novo na série Counter Strike. Como eu já disse várias vezes, é muito mais jogo pra Valve lançar um jogo novo com a Engine Nova do que só atualizar um jogo que muita gente já tem. Ainda mais com a Valve mal das pernas, como você sinalizou no vídeo. Mal das pernas que eu disse foi por não ter major esse ano, várias receitas que estavam previstas pra Valve ali em 2020 foram comprometidas, assim como aconteceu com várias outras empresas na exclusividade da Valve. Aí ele fala aqui ó, um lançamento bem, é, isso, um lançamento bem vendido viria a calhar com certeza. Dito isso, excelente vídeo. Então, o Jonatas velho, ele tem um canal aqui de análise de games, ele tem PS4, vai comprar o PS5, vir muito forte aí em 2021. Então, se você curte análise de game, gameplay, de console, dá um pulo lá no canal do cara que com certeza você vai se amarrar. Perdão pela moto que acabou de passar aqui na minha varanda. E é o seguinte, cara, o CS ele trabalha de uma forma diferente, a Valve trabalha de uma forma diferente. Desde 2018, o CS é free e a gente vai chegar lá no final do vídeo, né? Eu vou mostrar gráficos e tal pra explicar tudo isso aqui. Com certeza você que tá assistindo o vídeo vai entender o que eu tô querendo passar. Primeiro, é, da onde que surgiu esse lance de Source 2 de novo e tal? A gente tem praticamente um vazamento de uma confirmação da Operação 10, que é a décima operação do CSGO. Ele fala aqui, ó, set to this week, but maybe the next, né? Que tá definido pra essa semana, talvez a próxima. E que a Source 2 viria junto com essa operação, só que num formato beta. Por que que eu acho que isso é bem viável, bem provável? Falando da ideia de o CS ser o mesmo CS, só que numa nova end. Porque quando você tem uma operação, você tem um hype. Quando você tem um hype, tem mais players. E se você tem mais players e quer lançar o beta de alguma coisa, muito mais gente testando ao mesmo tempo, a chance de você conseguir encontrar erros, bugs e tal, mais rápido, né? E alinhar logo o jogo, é muito melhor, né? Porque você tem mais pessoas jogando, funciona mais rápido. Então, é interessante que aconteça isso de sair um beta junto com a operação. Na minha opinião, é o que vai acontecer realmente. Mas caso não aconteça, assim, no lançamento, né? Junto, no meio da operação também é um bom momento. Porque a gente continua com a quantidade de players alta. Até porque demora, né? Pra se promover esse lance de que a operação saiu. A gente tem ali como exemplo o gráfico da operação teia fragmentada, né? Que os players foram subindo ao longo do tempo. Mas beleza. Especialmente aí pra quem pensa da mesma forma que o Jonathan aqui. Provavelmente a galera que não joga CS não entende muito bem, porque não sabe que o CS tá free, né? Então a Valve não tem um ganho assim com o CSGO com a aquisição do game mais. Como que ela ganha dinheiro no CSGO? Aí a gente vem pra cá, ó. Mercado de skins CSGO pode movimentar até 10 bilhões de dólares por ano. Cara, é uma cifra astronômica. Isso aqui é o portal The Enemy. E, cara, basicamente todo mundo que joga CS hoje, que conhece o game, sabe que as skins, elas... Eu acho que são a maior fonte de renda da Valve, velho. Eu acho que são. Só que as operações e os majors também são uma fonte importante. Primeiro, porque elas também envolvem skins, né? Quando sai uma operação nova, saem skins novas. Quando sai um major, saem adesivos e tal. Tem todo aquele hype. Então tudo gira em torno do mercado de skins. E por causa disso, é complicado você lançar outro jogo. O mercado de skins foi tão bom, foi um tiro tão certeiro. E foi um nicho que a Valve criou, né? Pra explorar lá em 2013, que se tornou uma prisão. Ela não consegue sair do CS e abandonar esse mercado de skins, saca? Por causa do tamanho, da proporção que isso tomou. Como que isso começou? Começou no formato de loot box. Ou seja, a Valve fornecia as skins através da abertura de caixas, né? E na abertura de caixas ali, a gente tem uma chance muito pequena de vir algo bom. Em grande parte das vezes vai vir um item ali normal, ruim, zoado. E a Valve ganhava com esse sistema de loot box, né? Só que aí quando começam as transações do game, elas tomaram uma proporção muito grande. Elas começaram a crescer e crescer e crescer. Então o percentual que a Valve ganha na transação entre um player e outro da skin se tornou com certeza uma fonte de renda brutal, absurda e muito além do que a Valve esperava. Por quê? Um exemplo que eu dou disso é os adesivos. São os adesivos, né? O adesivo foi um item cosmético criado pra você colar na arma. Essa é a função do adesivo. E a Valve ganharia no sistema de loot, porque você vai abrir uma caixinha de adesivo ali. A chance de você ripar, né? Que você pagar mais do que você vai pegar o valor do adesivo é maior do que de você pegar o adesivo top. Só que a gente chegou num ponto hoje que muitos adesivos no CS, eles não podem. Não podem, tá? Lógico que podem, mas tipo assim, não dá pra você colar ele nas armas porque eles estão mais caros, muito mais caros do que as armas. Então é um lance que dá pra ver que meio que fugiu do controle. Porque quando a Valve criou isso, muito provavelmente ela pensava, pô, os preços dos adesivos serão menores do que os das armas, saca? Só que aí o mercado manipula o preço pra onde a vontade do consumidor vai, né? Tipo, tem mais demanda por adesivo, preço dispara, e aí criou-se uma cultura também de adesivo e tudo mais. Então é interessante falar desse lado do mercado de skins e tal, pra entender o lance de um novo lançamento, de um outro game, ser um pouco menos possível. Eu acho, talvez financeiramente não é viável pra Valve, porque o negócio tá dando muito certo do jeito que tá. Aqui é o seguinte, cara, eu falei de adesivo e falei de passe de operação também. O que é uma operação? Pra você que joga console, é a DLC, né, do game. É um conteúdo adicional que você vai pagar pra jogar. E aí a última que tivemos foi a operação T fragmentada. E você compra o passe. O passe, cara, ele tava lá, ó, no começo da operação, sendo comercializado por 80 e pouco, depois caiu pra 50 e pouco, e hoje ele tá custando aqui 128 reais. Dentro do game tem umas promoções e tal, eu não lembro, porque nessa época eu tava estudando, não tava jogando. Mas, tipo assim, é como se você estivesse comprando o jogo de novo, tá? Nem todo mundo compra, óbvio, mas uma grande parcela dos jogadores curte jogar essas operações. Eu mesmo, quando sair a próxima, hoje, mais tarde, eu vou jogar, com certeza. E, tipo assim, você comprando esse passe, vai ter acesso a vários modos de jogos diferentes e recompensas, né, várias recompensas, ó. O bonequinho novo que lançou, vários, né, na verdade. As skins que podem cair pra você, que são exclusivas ali daquela operação, você não vai conseguir depois, de outra forma, a não ser pagando bem caro no mercado da comunidade. Os adesivos exclusivos e tal, e tal, e tal, e tal. Então, as operações têm sido uma fonte de renda importante também da Valve. E isso permitiu que ela lançasse o CS, é, passasse o CS pro free, pro modo free. Porque, tipo assim, ela quer trazer gente pra dentro do game, porque depois que a pessoa tá dentro do game, ela vai tendo contato com amigos e tal, e quando lança uma operação dessa, a chance da pessoa comprar uma operação ou comprar uma skin, fazer alguma coisa, gastar um dinheiro dentro do jogo, é muito alta, saca? E, tipo assim, a operação, ela custava 80, 50, E o jogo, custava quanto? É pra cá que a gente vem agora. Cara, desde 2014, ó, o CS custava ali na faixa dos 24, 25 reais, aí caía, né, com desconto pra 12,49, subiu depois aqui, ó, no finalzinho, pra 29, nem entendi essa subida de preço, né, porque logo depois ele passou a ser free, e, basicamente, esse era o preço. Mas, mano, eu já abri caixa no CS, eu não sei quantas vezes, mas, com certeza, eu já gastei mais do que isso aqui, saca? É, operação uma que você faz, você gasta mais do que isso aqui. Então, tanto comprando skins, quanto fazendo operações, você vai gastar mais do que comprar um jogo novo. Vamos supor que lançasse um CS novo, brabo aí, sei lá, 100 reais. Cara, o lucro pela venda do jogo, com certeza, não seria tão grande quanto o lucro que a Valve tem com o mercado de skins, com operações, e é esse o foco, eu acho, da Valve hoje. Ela não quer um jogo novo, ela quer seguir o caminho, o caminho fácil que você fala aí, na minha opinião, é fazer o que as grandes empresas estão fazendo. Você vê que, por exemplo, o Call of Duty, que você gosta tanto, Jonathan, dando exemplo aqui do meu amigo que fez o comentário que originou esse vídeo, né, porra, o Modern Warfare fez sucesso pra caraca? Os caras vão lá e fazem o remake, né, remaster, não sei qual é a a nomenclatura correta? E de Firespeed? Pô, as grandes franquias, elas não mudam muito, né, porque o cara tá play safe, velho. Ele tá, como um cara faria ali no investimento, né, no mercado financeiro, 80% da renda dele, ele tá botando numa renda fixa, que é aquele lucro ali que, pô, é pequeno, mas é certo, e 20%, no caso do CS, é grande, mas é certo, né, e 20% ele vai arriscar, vai, pô, vou fazer um jogo novo aqui, inovador, é uma parada, pô, totalmente diferente, disruptiva, não é, tipo, pegar o teu maior jogo, né, como a gente pode ver o CSGO aqui, ó, ele é o jogo mais jogado da Valve, da Steam tem um tempo já, né, e você pega o teu maior jogo, tua maior fonte de renda, talvez, não tenho certeza, mas acredito que sim, acredito muito que sim, e você vai, arrisca, tipo, ah, vou lançar o CSGO 2, saca, eu acho que isso não é jogar safe, e grandes corporações jogam safe, velho, jogam safe, tanto que, mais um exemplo, Half-Life Alyx, eu achei uma notícia esses tempos, não sei se eu vou encontrar aqui rápido, mas basicamente falava o seguinte, é, a Valve não lançou Half-Life 3 ainda, por quê? Half-Life 1 e Half-Life 2 foram, divisores de água na indústria, né, e aí, a Valve começou a trabalhar com Source 2 agora, e VR agora, e ela não queria, por saber que, grande parte do público que jogou o Half-Life 1 e o 2, não teria acesso ao VR, ela não queria, deixa eu botar a câmera em mim aqui, né, já que eu estou falando, beleza, ela não queria lançar o Half-Life 3, e fazer com que o público do Half-Life 1 e do Half-Life 2, não tivesse acesso ao game, então ela fez um prequel, lançou o Half-Life Alyx, botou a equipe dela para trabalhar com a Source 2, para aprender Source 2, porque é o futuro da empresa, né, e depois que tudo estiver mais alinhado e tal, talvez depois que o VR se popularizar um pouco mais, vem o Half-Life 3, com certeza, mano, com certeza, e vai ser uma parada assim, tipo, um outro divisor de águas, eu acho que a Valve trabalha com a ideia de que quando lançar, vai se abrecar o sistema, saca? Eu imagino isso, então, você vê que eles estão jogando safe, apesar de não parecer, dependendo da análise que você fizer, velho, eles estão jogando muito safe, a questão para mim, é que a Valve, ela não quer arriscar muito, tá ligado? Basicamente é isso, eu vou mostrar isso depois aí, vou fazer umas comparações, eu vou trazer outro vídeo sobre isso aqui, aí eu vou fazer a comparação do CSGO com Dota, com um monte de coisa, e aí a gente fala disso, mas basicamente é isso, cara, eu acho que CSGO Source 2 não é um novo jogo, se você assistiu até aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo, partiu!